Um belo dia, Dona Baratinha varria ao jardim de sua casa, quando, de repente, encontrou uma moeda de ouro. Gente, achei uma moedinha de ouro! Fiquei rindo, gente! Meu Deus, eu fiquei rindo! Já posso me casar? Ela ficou tão feliz que rapidamente tomou um banho, colocou um vestido bem bonito, e ela vai ficar cheia, essa barata, colocou uma fita nos cabelos. Obrigado. E adivinha o que ela fez? Foi para a janela da sua sala e começou a cantar bem assim. Quem quer casar com a Dona Baratinha? E tem fita no cabelo e dinheiro na jeitinha! Logo, logo, começaram a aparecer os pretendentes. O primeiro que passou por ali foi o senhor Põe, muito bem vestido. O senhor Põe, o senhor Põe! Ele vai ficar com o boi, e eu não sei! Você é pra mim? Ele vai ficar com a sobrerina desse, meu povo! Ele vai ficar com a sobrerina do pneu! Eu queria saber, quem vai ficar com o boi, e quando dorme! O senhor Põe! O senhor Põe! Está com o boi! Eu não gosto do boi! Eu não gosto de muito barulho! E o senhor é muito barulhento Não quero casar com o senhor não Sai daqui Dona Baratinha me amantou que o boi fosse embora E voltou o pai da sua janela Cantando a mesma canção Quem quer casar com a dona Baratinha? Que tem fita no tabel? Que dinheiro na cantinha? Um tempo depois Passou o senhor Cavalo Arrumado e muito valente O senhor Cavalo O senhor vai casar comigo? Ele disse assim Eu serei o marido ideal para a senhora Ai que maravilha Eu aceito sim seu cavalo Que mais forte dela foi? Gente eu estou tão feliz Estou feliz Eu vou me casar Ai que maravilha Quero sim Pera ai Pera ai Esse cavalo tem um probleminha só Eu queria saber Que maravilha o que isso lhe faz E quando tu torna Imagina essa baratinha Imagina essa baratinha Mandou que o senhor ia acabar Fosse embora E nunca mais passasse ali para assustá-la Depois de algum tempo Já desanimada Dona Baratinha recebeu uma visita inesperada Sabe quem era? Sabe quem era? Era o senhor Ratão Muito valente e animado Muito valente o senhor Ratão lhe disse assim Senhora Baratinha Estou apaixonado pela senhora E pretendo me casar logo logo A senhora aceita? Eu aceito sim seu Ratão Eu sou muito discreto em tudo que eu faço Até para dormir Meu roupinho é baixinho E quase nunca rompe E ele é assim Ai que maravilha Então, eu sou muito feliz E o que eu faço? 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 Você é marcar a data do casamento. Gente, eu vou te casar. Essa vez, vai. Logo, logo, foram marcando a data do casamento e preparando a festa. Foi ela baratinha, então convidou as suas amigas. E entre elas, a abelha, a formiga e a ovelha. E prepararam uma gostosa enxoada. E as sobras amigas prepararam suco de diferentes frutas e muitos doces. Recebe a comida também? Vai! A comunicação. No dia marcado, a noiva só estava esperando na igreja, toda preocupada. Porque todos os convidados só estavam indo para a igreja. Somos os convidados só estavam na igreja. E só voltando a lá, o querido moito. E corre daqui, e corre dali. Pergunta daqui, e pergunta dali. E nada do doido. E todos perguntavam, o que será que aconteceu com ele? Acontece que o senhor rapão era muito gostoso. Não resistiu esperar pela surpresa que a noiva lhe havia preparado. Então, aproveitando que todos estavam na igreja, ele foi para a casa das amigas da sua noiva, onde tudo estava prontinho e arrumado. E foi investigar os pones e velhos. Quando ele sentiu um cheirinho de feijoada muito apetitoso, E resolveu subir na panela. E foi experimentar o pouquinho daquela feijoada. Acontece que o senhor rapão perdeu o equilíbrio. E caiu dentro da panela do feijão. Coitado de rapão. Como não tinha ninguém em casa para socorrê-lo, O senhor rapão morreu afogado dentro da gostosa feijoada. Dona Baratinha, que esperava ansiosa o noivo na igreja, E ele não retornava. Horas mais tarde, Convidou todos os presentes Para irem de volta para casa e decidiram comer a feijoada. Vamos fazer festa. O meu oito está segurando. Vamos lá comer. Vamos lá comer. Vamos lá comer. Aqui. Tentei. Tentei. Vamos comer. Encerra. A verminha. Encerra. Logo, logo, Toda Baratinha descobriu o fim trágico do seu doido. Quando soube do acontecido, Toda Baratinha chorou desesperadamente, E chorou sem parar. E chorou sem parar. Volcou para casa. Colocou novamente o seu asso de cristal no cabelo, E voltou para a janela cantando a mesma canção. Vem, quebra-doa, cana na Baratinha! E tem que ficar no cabelo! E tem que ficar no cabelo! E tem que ficar no cabelo!